Como é que vocês receberam o final do conselho gestor? Estava previsto? Como é que foi, Zeroto? Não, previsto o final não estava. Foi o que o Vinícius comentou. Começou a um ponto, devido ao volume de atividades que a gente tem dentro da Santa Casa, que começou a conflitar a parte de comando. E isso era previsto já. Esse comitê gestor, ele foi desenhado antes da eleição do Cláudio. Nós conversamos sobre isso. Inclusive, o ex-prefeito Ifanel estava presente quando a gente discutiu essa parceria entre a Prefeitura e a Irmandade. Isso aí, o retorno para as mãos da Irmandade. Então, ali a gente começou a desenhar o comitê. E eu chamo de comitê gestor da Prefeitura. Por quê? Através desse comitê, o prefeito Cláudio conseguiu o principal para nós, que foi a credibilidade. Esse comitê não fiscalizou, mas ele acompanhou o retorno da Irmandade e acompanhou o crescimento do retorno da Irmandade. Crescimento, que eu digo, produtivo. O nosso número de... eles tinham uma média de 3 mil atendimentos em dezembro, no PA. Agora, hoje, em 6 meses, nós estamos com 9 mil. Então, isso cresceu. Parto, eles não faziam 10, 20, 15. Hoje, nós temos 120, 130 partos por mês. Então, essa credibilidade se juntou. A credibilidade do comitê se juntou à Irmandade. E isso fez o nosso crescimento. Graças a Deus, a gente está conseguindo superar. Tem muita coisa para fazer. O próprio comitê sabe disso. O prefeito Cláudio tem participado das nossas dificuldades. E ele sabe que a gente vai ter que enfrentar uma barra pesada daqui até o final do ano. Mas o comitê saindo, a provedoria está pronta para dar sequência a esse desafio? Com certeza, porque o trabalho do comitê não foi individual do comitê. Foi em conjunto com a Irmandade. A provedora acompanhou todos os trâmites. E é isso que o Vinícius colocou, que chegou a um ponto em que a gente começou a conflitar na parte de comando. Por quê? O comitê é uma estrutura que não é oficial. Legalmente, ele não é constituído. Então, ficou assim, o comitê vai comandar, mas quem vai assinar é a Irmandade. Então, começou a dar conflito. Mas eu vou assinar sem saber? Não, tem que... Isso é o que o Vinícius tentou contornar. Mas, de qualquer jeito, não está existindo um fim no comitê. O que está existindo é esse desligamento do diário e o acompanhamento paralelo do que continua sendo feito. Então, nós já temos eventos programados com o comitê para serem executados. O próprio Asunil está envolvido em um evento que vai acontecer agora, se não me engano, no final de julho, dia 22 de julho, que é um jantar beneficente para a Santa Casa. O Vinícius está trazendo uma série de parcerias para dentro da Santa Casa. A própria pesquisa dele é o trabalho na ISAM de trazer um novo plano de saúde que seja parecido com o nosso antigo. Então, isso mostra que não há um fim da parceria. O que existe é a voz de comando, como ele mesmo citou. Agora, a voz de comando hoje passa a ser exclusivamente da Irmandade. Legal. E a Irmandade está conversando com o prefeito, está sentindo o apoio do prefeito, porque está sempre precisando de mais verba, né? Com certeza. E tem o apoio da prefeitura. O Claudio já demonstrou isso para nós várias vezes, que uma das maiores prioridades dele é a Santa Casa, é a saúde. E a gente sabe disso. Ele não pode deixar essa população na mão e nós precisamos desse reforço dele.